Depois da mensagem, você não sabe que é apenas uma oferta missionária. Esse ano, em saneiro, está sendo enviado mais uma família para o campo missionário. Desta feita, irá para Bolívia. Bolívia, mais uma família missionária. Bolívia, mais uma família dessa igreja. Esse ano, estará enviando as três famílias missionárias. Agora, no início do ano, está indo para o caminho missionário. E virá, de dama, de água, de luta, para a hora da gente. Eu saluto a igreja, meu pai, meu senhor. Amém. Amém. Maravilhoso e eterno Deus, pai querido e amado. Abençoa o senhor, cada vez mais, esse trabalho, senhor. Pai, querido e santo, abençoa o pastor, seu marinho, a sua família, o seu ministério. Pai amado, abençoa os cooperadores, senhor, que trabalha com ele neste campo. Senhor amado e eterno. Senhor querido, também o senhor. Contemplei aqui nesta noite, pai. O meu primo, que ele fechou no barbado. Que está aqui dentro do tempo. A sua saúde, senhor, não está boa. Mas eu me conheço como o médico dos metros, senhor. Que o senhor já me deu a vida por três vezes. E o senhor trabalha na vida dele. Trabalha na vida daquele especial. E o senhor, que eu me engano, eu me engano, eu me engano. Que eu me engano, eu me engano, eu me engano. Deus me engano. Pai querido, também o senhor. Toma o teu filho nesta noite, que vai buscar a cegra saia. Abre os meus corações. Pega pra todos, portar a reação de si. Pela tua palavra. A tua palavra nos ama. A tua palavra nos ama. Amém, senhor, a tua palavra nos ama. A palavra nos ama. A palavra que eu me engano, eu me engano. Deus me engano, assim me pedindo. No nome do meu filho, amado. E o meu espírito, agora e para sempre. Amém. 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 Sr. para todos por esse prazo. Nos pequenos irmãos, é por prazer nesta noite. Deus me engano, um grande amor. Deus me engano, eu me ensinou de graças. Deus me engano, eu me engano e eu te engano. Oh, aleluia. Mas também, Deus me engano, eu te engano com를 em barriga a gente. O corpo, o que eu te tarefa do outro. É assegata a gente que anuncia a gente, a gente vai ouvir a aqui, a Valeu e a gente vai estar lá lá. mesmo sinto no banco na cidade de Jacaré dos homens e agora é que se chegava na cidade dependendo, neste grande dia ali estou aqui atendendo o convite do amigo, o pastor, o saco marinho irmão Santa Ana, irmão bom dia a noite serei breve para a nossa reflexão nesta noite para o que eles quis ouvir que muitos fumaça eu pretendo ministrar uma palavra de reflexão do coração de Deus para o meu coração e também para o seu coração abra sua vida se puder nos salvos cento e quinto todos salvos cento e quinto todos o pastor, o saco marinho quando falava ele se fez o texto e tínhamos algo lá pra trás mas eu vou ter que me lembrar que estou rapessando alguma coisa aqui para trazer o nosso coração salvos cento e vinte e dois versículo um diz a palavra do Senhor alegrei-me quando me disseram vamos na casa do Senhor eu gostaria que todas as mulheres todas me repita alegrei-me quando me disseram alegrei-me quando me disseram alegrei-me quando me disseram alegrei-me quando diseram vamos à casa do Senhor vamos à casa do Senhor vamos à casa do Senhor em nosso coração até o dia em que Jesus vier nos buscar e levar para a sua casa e levar para a sua casa em pleno século XXI estou falando para um povo sábio e entendido em pleno século XXI todos nós sabemos que há um número ou grande ou pequeno de cristãos que não seguem mais esta alegria em seu coração desde a casa do Senhor há cristãos que se aborrecem que ficam em cada lado que ficam numa expressão conforme alguns dizem que ficam invocados quando um irmão seu em Cristo, uma irmã sua em Cristo me faz o convite irmão, irmã hoje é comigo hoje tem culto de doutrina na semana vamos à casa do Senhor que nada vou ficar por aqui na minha casa assistindo televisão uma novela um jornal no domingo assistindo aí o Fantástico a alegria que é que isso vem que já acabaram desde a casa do Senhor mas nesta noite nós temos um povo aqui presente nesse tempo sede que não que foi em casa mas veio à casa do Senhor porque a alegria ainda está em uma nossa alma a Bíblia diz que a alegria é do Senhor é a nossa força a Bíblia diz que nós temos que nos alegrar alegrar-nos outra vez contigo alegrar-nos do Senhor então nós temos que ter alegria alegrar-nos desde a casa do Senhor mesmo passando por problemas mesmo sendo incumprindidos mesmo sendo taxados por alguém de maneira talvez por palavras inconvenientes mas nós temos que viver à casa do Senhor porque a Bíblia diz que o campeão de Deus é desse santuário a Bíblia nos diz e nos orienta que nós não devemos deixar de contragar nós devemos estar na casa do Senhor agora é bem verdade há uns que não podem vir por motivos superiores trabalhos ou está enfermo ou a visita inesperada chegou em seu lar e já são causas que a gente não põe a mão mas outras causas irmãos que impedem que não impedem melhor dizer que o crente vinha à casa do Senhor aí só Deus tem misericórdia mas o dever meu o dever seu é de estimular é de animar é de encorajar é de pucar o nosso irmão o nosso irmão para não deixar de contragar para não deixar de vir à casa do Senhor é nesse lugar irmãos onde nós sentimos a presença do Senhor é nesse lugar onde Deus fala conosco a Bíblia diz que Deus fala no santuário é bem verdade irmãos que Deus fala lá no seu cantinho na sua casa quando você está orando Deus pode falar lá no seu trabalho Deus pode falar em qualquer lugar mas neste lugar enfim me pôr o amor é neste lugar quando você chega arrasado e Deus fala o nosso coração através do rio através do versículo lido no culto através de uma pregação que eu ensino da parte do Senhor é aqui neste lugar que Deus tem prontidão para falar com todo aquele que está disposto a ouvir a bendita e poderosa voz do Senhor o mesmo que o salmista David escreveu este hino compôs este hino alegreio quando me disseram vamos a casa do Senhor alegria do salmista se fosse vivo hoje se David fosse vivo hoje irmãos a alegria de David não estaria baseada em ir a um shopping em ir a um parque de diversões a alegria de David não estaria baseada se fosse na capital e então passei na orla marítima no domingo à noite sabendo que tem tudo no santuário no tempo de hoje que David fosse vivo a alegria dele continuaria a mesma por mais que tivesse idade para onde ir mas ele sabia o melhor lugar é estar na casa de Deus o salmista é leito mas vale um dia na casa de Deus do que mil fora de espirar o melhor lugar do crime é na casa do Senhor é o melhor lugar onde o crime pode estar é na casa do Senhor adorando aquele que lhe salvou louvando aquele que a vida diz que é dígido de receber o louvor a majestade a honra a sabedoria é aquilo que consigue a alegria do verdadeiro cristão é de verdade irmãos se o outro cristão for aí inventando nenhuma coisa para a impossibilidade um cristão deveria a casa do Senhor mas um cristão por sempre ele sabe que o calor humano cristão fraternal é bom demais até porque ali está a família de Deus o salmista da família de Deus que tem Deus dentro da sua vida e tem o Espírito Santo dentro de si clamando a papai meus queridos irmãos os céus estão em festas a igreja que também delmiro o governo está em festa dupla também porque Deus tem feito grandes coisas para com a nossa vida não deixe de congregar se alguém diz uma palavra que lhe entristece olhe para o Calvário o que Jesus tem feito por você o que Jesus fez por você Jesus fez a morte dele ser espiada ser consumada na cruz do trabalho para lhe dar perdão para lhe dar salvação para lhe dar transformação para lhe dar reconciliação por Deus para lhe dar o toro da salvação que ele tem lhe dar mas aquele que te magoou aquele que te magoou talvez não tenha feito nada mas Jesus fez tudo por você então se alguém te desceceu se alguém te magoou se alguém te magoou se alguma circunstância desagradável te abateu olha para o Calvário a Bíblia diz olhando vivamente para Jesus autor e consumador da fé não olhe para a direita não olhe para a esquerda não olhe para trás olhe para a frente olhe para Jesus e você vai ter sempre em mente é verdade alguém disse isso aqui no outro de mim alguma circunstância está me deixando arrasado mas Jesus não Jesus não fez nada a gente comigo ele me quer a Deus ele me quer a casa dele louvando mesmo que você não tenha uma voz bonita talvez sua voz não seja uma voz afinada mas você tem que em minha casa de Deus louvar a ele porque ele quer ouvir a sua voz estará em cantar a Bíblia Sagrada nos diz no capítulo 12 assim para todos cantar e o Senhor quer ouvir a minha voz o Senhor quer ouvir a sua voz não importa se canta no departamento ou não se você é cristã se você é um seguidor de Cristo ele quer ouvir a sua voz sabe por quê? porque ele diz a tua voz é grosse ele quer ouvir a sua voz porque ele sabe que você está louvando a ele que vive e rei agora tudo sempre mas meus queridos eu tenho aqui alguns exíquios acessitados de personagens filhos que vocês conhecem que eles amavam estar na casa de Deus assim como salmista quem não se lembra de Ana mãe de Samuel vocês conhecem a história de Ana Ana era uma mulher estéreo a Bíblia diz que foi Deus que fechou a madre de Ana foi Deus que fez com que Ana fosse gerada no ventre da mãe dela e naquela geração Deus deu infertilidade uterina a Ana quando estava sendo formada no ventre da mãe dela Ana nasceu Ana foi uma criança adolescente jovem adulto casou-se com um homem aquele homem tinha duas mulheres juntamente com Ana era Ana e menina a Bíblia diz que a rival de Ana ela tinha fertilidade interina e por ter fertilidade interina ela tinha filhos tinha filhas enquanto a coitadinha de Ana permitia essa expressão não tinha de jeito nenhuma fertilidade interina e a Bíblia diz que esta mulher chamada Perina excessivamente irritava a Ana porque ela tinha fertilidade interina ela tinha um peixe de filhos e filhas enquanto Ana não tinha um sequer para embalar e todos nós somos cientes que quando um homem e uma mulher se casam eles têm o desejo de fortemente embalar o filho em seu colo mas Ana não tinha de jeito nenhum ela estava tendo ali uma inimiga uma rival que fazia de tudo para Ana perder as estiveiras mas a Bíblia diz que com esta questão Ana ficava triste Ana ficava angustiada e de ano em ano o seu esposo chamado Elcana subia a Siló para oferecer sacrifícios ao Senhor junto com suas duas mulheres e filhos e filhas e Ana estava indo sempre o acompanhando mas chegou um dia em Deus um dia determinado por Deus e Ana estava naquele lugar chamado Siló junto com seu esposo a sua rival chamada Pelina que excessivamente a irritava para entravescer e a Bíblia diz que Ana não quis comer o seu esposo fez três perguntas a Ana e Ana ficou calada a Bíblia diz que Ana foi lá para o tempo foi para a casa do Senhor certamente ela dobrou os seus joelhos e ao dobrar os joelhos era um sinal de humilhação diante do Deus Todo-Poderoso Ana começou a conversar com Deus Ana começou a expor a Deus aquilo que angustiava aquilo que entristecia aquilo que afligia e Ana foi orando ao Senhor orando 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 até que não ouve uma palavra sequer e apenas seus lábios batiam um no outro porque as palavras se acabaram e você sabe quando é difícil orar quando tudo está indo de mal para pior quando o teu coração está angustiado quando a incompreensão reina dentro da tua vida quando a tristeza assola o teu coração você sabe o quão difícil é dobrar os joelhos e passar 15 minutos apenas na presença do Senhor 15 minutos para você você pensa que já é uma hora diante da angústia da tua alma e do teu coração mas Ana dobrou certamente os joelhos e ficou um tempo ali conversando com Deus e os lábios batendo um no outro e a Bíblia diz que o homem de Deus sacerdote ali ele viu aquela mulher ali batendo nos seus lábios não conhecia a situação de Ana chegou para perto dela e disse mulher até quando estarás encriagada que palavra dura que palavra pesada para uma mulher que estava sendo excessivamente irritada por uma mulher chamada que tinha fertilidade perina e agora vem o líder espiritual e dá uma palavra pesada para a Ana Ana era crente Ana ficou na posição de crente de serva de Deus obediente ao Senhor ela olhou para o sacerdote Eli e explicou o caso eu não estou em ver a cada não meu Senhor respeito para a tua vida eu não estou embriagada não meu Senhor eu estou aqui com aflição minha música de alma só foi Ana dizer isto e o sacerdote disse vai e bate e o Deus de Israel conceda a tua perdição a Bíblia diz que Ana se levantou só por ouvir esta palavra vai e bate vai tranquila o Deus de Israel conceda a tua perdição ela foi feliz para a sua cidade ela renovou feliz porque ela ali entendeu que era uma resposta de Deus para ela diante de um voto que ela tinha feito ao Senhor e se Deus lhe concedesse um filho para não entregaria ao Senhor por todos os dias que a vida dele e Ana foi embora e lá vai Penina certamente Penina lá fazendo raiva da coitada de Ana e Ana feliz da vida pode aí não dá para quebrar Penina mas eu estou feliz eu estou feliz porque eu ouvi a resposta da minha oração e a vida é isso e Deus se lembrou de Ana Deus abriu a margem de Ana Deus deu que a filidade é Ana e ela gerou o filho o primeiro Samuel e depois teve outros filhos mas meus queridos irmãos se Ana não ficasse em casa ela passava por problemas ela estava sendo excessivamente irritada pela rival e se Ana lhes essa minha coisa eu não vou não para a casa do Senhor vou ficar por aqui já estou com raga já estou empravecido já estou realmente no ponto de explodir com Penina eu vou ficar aqui mesmo não tem para ir para a casa do Senhor mesmo com problemas Ana foi para a casa de Deus orou a Deus e deu a resposta está com problema vem para a casa de Deus aqui é a porta dos céus aqui é a casa de Deus onde Deus fala como secar a cara muitas vezes através da prevenção do ensino e através do louvor não fique em casa não venha para cá o problema está grande venha para a casa de Deus aqui Deus tem resposta para o teu problema para se o não seja ele como for não fique em casa não venha para cá aqui Deus quer falar contigo é neste lugar que Deus quer tratar com você a Bíblia diz que a casa de Deus ela foi consagrada para o Senhor para os salvos em Cristo servirem a Ele com singileza de coração e alegria exultante na alma a Bíblia diz que os olhos do Senhor estão postos neste lugar a Bíblia diz que os ouvintes do Senhor não estão agravados estão atentos para ouvir a oração que se faz neste lugar a Bíblia diz que o coração de Deus também está aqui neste lugar não deixe de vir a casa do Senhor não deixe de vir a casa do Senhor a tempestade pode estar grande mas venha a casa do Senhor porque o Nazareno o condutor chamado Jesus está aqui para guiar o teu lado e para dar uma boa palavra de esperança para o teu coração não fique em casa não sabe que alguém que está assim incentiva incentiva anima o irmão anima a irmã dá-te um problema vamos à casa do Senhor meu irmão vamos à casa do Senhor eu me lembro que um dia em Viçosa eu fui para a casa do Senhor feliz da vida mas em dar o caminho a tristeza me dou minha alma eu cheguei na igreja triste mas eu disse Senhor eu não quero ficar aqui no culto triste não eu não quero ficar angustiado eu preciso voltar feliz com alegria na alma eu dobrei os meus joelhinhos no departamento jovem quando eu cantava lá levantei-me assentei-me e fiquei ainda triste mas Deus através de mim louvou falou ao meu coração e aquele louvou queimbrou a tristeza despedaçou a música e eu senti a presença do Senhor na minha vida não deixe o irmão venha venha com dinheiro no bolso venha sem dinheiro no bolso venha estando trabalhando ou desemprego mas venha para a casa do Senhor você pode não ter o seu pato bom mas venha de Santa e a Havaiana não é pecado não mas venha de Santa e a Havaiana porque Deus vem para tratar com você Deus é boa eu me lembro de ir em Santa também papai não era crente eu cheguei em casa papai tinha fechado as portas tinha saído e agora como eu vou para a igreja como eu vou para o culto um culto de domingo lá vai eu agora todos os portos não é pecado mas eu estava lá com sandálias Havaianas e eu disse eu vou para a igreja assim mesmo alguém vai olhar pai azar de quem olhar mas eu vou para a casa de Deus e eu fui para casa para aquele domingo com sandálias Havaianas fiquei no meu lugarzinho lá no departamento de jovens abri o portão e louvei a Deus sentindo a presença dele na minha vida venha para a casa do Senhor dos sandálias Havaianas venha para a casa de Deus com roupa nova semi nova mas não deixe de vir a casa do Senhor ô compasão mas espera aí é o último mês de mano eu ainda não tenho roupa para nadar meu irmão Deus não quer saber disto não Deus quer saber do que Ele quer e do que Ele a alma do Teu Espírito não deixe a Tua comunhão com Ele é Cristo que Ele está interessado agora uns e outros é que pode olhar porque não vem para dutuar quem faz isso mas quem vem para dutuar não quer saber disto quer saber que o irmãozinho a irmãzinha está ali adorando aquele que vive e reina para todos sempre vamos minha casa do Senhor alegrei-me quando me disseram vamos a casa do Senhor para finalizar irmão Simeão Simeão também já idoso está lá em luta essa história dele vocês conhecem a Bíblia diz que Simeão era justo a Bíblia diz que Simeão era temente a Deus a Bíblia diz que Simeão esperava a transformação de Israel as promessas do Messias se cumprirem a Bíblia diz que foi revelado pelo Espírito Santo a ele quem não morreria enquanto não contemplasse o Messias que Deus ali em Israel a Bíblia diz que Simeão ele foi levado pelo Espírito ao templo você foi conduzido pelo Espírito ao templo hoje a noite foi o Espírito Santo que ele conduziu ao templo nesta noite certamente sim porque quem tinha que vir e não veio é porque não quis ser conduzido mas quem foi conduzido pelo Espírito veio a casa do Senhor nesta noite agradecer a ele pela existência deste templo Sede agradecer a ele pela existência em departamento Senhoras que está aqui o povo que veio conduzido pelo Espírito Santo para agradecer a ele por essa igreja e a Bíblia diz que Simeão viu a gente vai ver as coisas de Deus que nos é aqui dentro lembre-se da história que o pastor contou da irmã que viu um anjo dizendo para ficar lá porque já estava muito velhinha tem gente que tem muita visagem por aí afora é necessário vir à casa de Deus para ter visão de Deus visão realmente do trono de Deus não deixe de vir à casa do Senhor o ano está terminando você pode ter condições de vir à casa do Senhor para finalizar queridos eu me lembro de uma história que eu leio do ensinador cristão que é a revista a base para todo professor superentendente da escola bíblica e eu leio ali um episódio de uma família que fez um propósito do Deus e durante um período de tempo não se me lembro se eram cinco anos de um a cinco anos por aí fizeram um propósito para não faltarem uma escola bíblica sem pé durante aquele período e no testemunho consta que houve momentos que estavam de pé e de chuva mesmo para quebrar mas a família estava na escola bíblica molhados mas estavam na escola bíblica houve momentos que veio a enfermidade dor de cabeça e tal mas se lembravam do propósito a gente tem que não estar na escola bíblica mantenha um propósito o ano está terminando mantenha um propósito 12 mil e 11 está chegando é um novo ano de mais bênçãos de Deus para a nossa vida mantenha um propósito de não faltar os furtos na casa de Deus porque Deus quer nos ver na sua casa com alegria ser viva amém 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 alegrei e quando ele dissera vamos a casa do Senhor amém amém vamos agora contribuir para a aula em sinal ao meu irmão que amassem na cidade daquilo daqui da frente vamos contribuir graças a Deus Temos um missionário que volta ao palombo em Colombo, província de Guadalajara, temos um em Comajara, em Duras e estamos enviando outro para Bolívia. E também estamos ajudando os sofreros nacionais da África do trabalho que foi fundado pela igreja de uma escola de São Tomé e Príncipe, do movimento africano, esses sofreros estão recebendo uma ajuda na nossa Caixa de Comissão. Quando você contribui para a obra missionária, você está ganhando a aula onde você não pode ir. Todos podem ter coragem e vai, e você ajuda o que vai ser lendo. Viu?